De joelho aos meus pés está inofensivo Nem parece um monstro do horário político Que com a dor do indefeso compra a Mercedes Coloca obra de arte valiosa na parede Eu tô aqui defendendo o interesse da favela Que quer ter o sangue pra preencher o vazio da panela Vem fazer vingança, busca a indenização O seu crime é de onde o justo está com as próprias mãos Averca a sessão, começa o julgamento Tenho provas contundentes do seu sepultamento Oitão na cabeça, fica quieta, batia Transformou o moleque do pipa no sanguinário Homicida com essa menina de 10 anos fazendo ponto Sem escoto, anal, oral, por 15 conto Na porta da escola, meu craque pro estudante A boca dele jorrou sempre a dívida contra picante Cadê a verba do menor pra tô queimando na TV Suficiente pra Harvard, pra FGB Em vez de faculdade pro meu filho Abre seu crânio com uma M16, 30 tiros Mais uma paga de futuro pra um estor feliz Tá no banco dos réus, ouvida a sentença do juiz Quantas facadas merece o corpo Que faz o macarrão do lixo ser meu almoço Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no fio Pou, 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 vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no rio, em vez de escola me deu fuzil Pou, 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 vai pra puta que eu pariu Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no fio Pou, 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 vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no rio, em vez de escola me deu fuzil Pou, 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 vai pra puta que eu pariu Agora chora igual não é vencer mamadeira pra mim Com a cada soco na cara pro papo Me deixa vivo quando a jovem com a frieza do investigador Arrancar sua unha igual no DP do doutor Vou ver se corre sangue azul na meia do bico Quebra seu dente tipo choque no presídio Eu não sou louco, se pá é muito pouco Tinha que com algum do 40 arrancar seu olho Pra você sentir o que meu clica sentiu Quando sua guerra mandou meu rosto pra puta que eu pariu Não se preocupa, a tortura só é um método usado Pra investigar, reprimir no sistema carcerado A choque no saco que te faz tremer Faz parte do burrito de quem não tem o que comer também Algema sem flagrante, cuspe na cara Te viu pisando no pescoço, querendo granada Você treinou sua política pra ser minha inimiga Pra servir e proteger sua cadela rica Acabou a cortisão na noite de Paris Sua torre em pé, agora é coronhada no nariz Final se ouço as férias, diversão no carnaval Com aposentado, doente, sem leito no hospital Fez quem sonha com arroz, espaguete, lista pro seu tempo Só vejo a condenação, a morte do seu processo Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no fio Vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no rio, em vez de escola me deu um fuzil Vai pra puta que eu pariu Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no fio Vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no rio, em vez de escola me deu um fuzil Vai pra puta que eu pariu O cego do condomínio tem que entender Que se tem pânico é uma família porque vão ser do APT Que o mano armado de doze É só um fantoche programado pra matar pelo dono do poste E também tem o jato que vai pra cá E noite e dia pra abastecer de farinha toda a periferia O pai acha que merece a morte é o que grita salto O que grita dá a chave e sai do carro Não, o branco articulado bem vestido Que não saca o cano, mas vamos apenas nos Estados Unidos O zão na TV diz que urna não é penico Que volta o consciente, muda o cenário político Que é preciso investigar antes de voltar Mas cadê biblioteca e escola pra eu me formar? Quem põe o almoço embaixo da blusa no mercado Não tem pra ler jornal nem cinquenta centavo Só tem o balanço e o horário gratuito Pra adivinhar que siga até menos adeus no partido Réu você ganhou de lágrimas seu mandato Me deu crack, uma dor ficando encerrado Como pena vou cruzir sua cabeça com ela Autor intelectual do massacre na favela Seu corpo vai ser exposto em praça pública Servirá de exemplo pros engravatados filhos da puta Aí, na política o porco O veredito é esse aqui, mano Pelo sangue da guerra civil Pela criança dormindo no frio Vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no rio Em vez de escola me deu fuzil Vai pra puta que eu pariu Pelo sangue da guerra civil Pela criança dormindo no frio Vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no rio Em vez de escola me deu fuzil Vai pra puta que eu pariu Bo, 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 bo Bo, 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 bo Bo, 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 bo